Dois crimes contra a vida foram registrados em menos de 24 horas na mesma cidade, no Vale do Aço. Um homem de 56 anos, ele foi assassinado próximo a um carro no bairro Mangueiras, em Coronel Fabriciano. Já no bairro Santa Terezinha, também em Coronel Fabriciano, a vítima foi um adolescente de 16 anos. Não importa a idade, o derramamento de sangue é que é um negócio terrível. A Gisele tem detalhes dessas histórias pra gente. Nico, a vítima deste homicídio no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciano, é o Richard Gabriel Antônio Lourenço da Silva, de 16 anos. Ao lado dele, a polícia encontrou três sacolas com garrafas de cerveja, energético e uísque, o que para a polícia, de acordo com o boletim de ocorrência, deduz de que ele estaria em companhia de outras pessoas, mas que não foram encontradas. Os PMs não encontraram nenhuma testemunha ali no local, ninguém quis prontificar a falar qualquer coisa, por medo de represálias, né, Nico? A perícia da Polícia Civil foi acionada e, após os trabalhos, constatou que o adolescente foi morto com cinco disparos de arma de fogo. Agora, durante o rastreamento, aconteceu ali de aparecer denúncias anônimas, o autor do crime estaria usando uma bermuda e capuz e, após os disparos, teria ainda pegado o celular da vítima e fugiu por um escadão. Este autor está sendo procurado pelos militares. E um outro homicídio, também registrado em Coronel Fabriciano, neste fim de semana, Nico, foi no bairro Mangueiras. A vítima é o José Trajano Ribeiro, de 56 anos. Ele foi morto a tiros. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, tudo aconteceu nas proximidades de um estabelecimento. Duas mulheres foram vistas atraindo este homem para o lado de fora deste estabelecimento. E, quando este homem saiu dali de dentro, ele foi agredido com socos e chutes por um outro homem que estaria aguardando ali e que, por fim, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que morreu no local. Durante a procura pelos suspeitos, Nico, a polícia teve a informação de que uma dessas mulheres estaria muito irritada com este homem porque a vítima teria cometido atos libidinosos com uma criança, que seria a filha dela, de 4 anos. Ela contou, inclusive, para a polícia, Nico, que ela e o companheiro dela já estariam há mais de horas esperando pela vítima com o intuito de matá-lo. Inclusive, essas mulheres, uma delas estava com um pedaço de madeira, já estavam ali procurando por este homem. E aí, o que aconteceu, Nico? Esta mulher acabou presa. Ela confessou aí essa participação no crime, mas o autor dos disparos ainda não foi encontrado. Volto com você, Nico. É, a história é bem triste, né? Bem trágica, né? Mas será encontrado em breve, diz ele. Ah, não tenha dúvida. Que tanto de sangue derramado na nossa região, né?